Olha só, até o Alexandre de Moraes está afinando, ele voltou atrás em relação a sua decisão, então vamos entender esse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá, o Alexandre de Moraes, ele tinha recebido em suas mãos o processo do Arthur Lira, a gente falou disso daqui outro dia, né? A ex-esposa do Lira o chamou de agressor, falou que ela foi agredida por ele e tudo mais, e ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, deu entrevista para a Mídia Ninja, entrevista para o Terra, né? E ela saiu falando aí com vários portais de notícias, fizeram várias matérias a respeito dela, a respeito desse caso, e o Lira tentou censurar, né? Ele queria que isso não viesse a público, e como eu disse também em outro vídeo, no fim das contas, a internet, ela quase sempre vai ter o efeito oposto do que você quer, se você tenta forçar uma situação. Então, no caso do Lira e do Xandão também, né? Como o intuito dele é que as pessoas parassem de falar disso, se ele tivesse ficado quieto e não tivesse falado nada, eu não ia estar gravando já o segundo vídeo sobre o assunto, as pessoas não iam ter comentado que ele tem uma acusação de agressão nas costas da ex-esposa, não ia sair mais matérias a respeito do assunto, o pessoal não ia ficar falando, né? Mas como ele tentou tirar o negócio à força, foi o efeito contrário, é isso que acontece na internet, né? Então, muitas vezes, o pessoal faz, o pessoal que não entende bem como as coisas funcionam, comete esse tipo de burrada, e no fim das contas, acabam sofrendo por sua falta de conhecimento. Mas o que acontece é que o Alexandre de Moraes foi lá, assumiu a carapaça de Xandão, né? Eu sou o Xandão, o Todo Carecão, o Cabeça de Pipoca, pra não falar outra coisa, né? E daí, ele mandou censurar, né? Não, tira do ar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que o que aconteceu, em menos de 24 horas, ele correu lá e mudou de ideia, opa, parece que alguém tá começando a aprender a mexer em grupo de WhatsApp, parece que alguém tá começando a mexer em redes sociais, porque ele tá começando a entender que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, depois de muita repercussão, muita gente criticando o Alexandre de Moraes, criticando o Arthur Lira, o Moraes, ele mudou de ideia, tá? Ele decidiu voltar. Não voltou todas as notícias, tá? Não voltou todas. Não voltou tudo, né? Mas ele liberou algumas publicações que foram feitas a respeito do assunto, ele voltou atrás, tá? Especificamente o link da Folha, do Terra e do site Brasil de Fato. O do Mídia Ninja e os outros que foram censurados, ele manteve. Mas o que acontece? Simplesmente a gente viu aí não só o Moveiro Popular, falando cada vez mais do assunto, um efeito contrário, mas também, assim, existe uma coligação aí entre PT, STF e Grande Mídia, tá? O PT, que no caso é o partido do Lula, ele tá muito embaixo porque o Lula tem feito muita burrada, né? É aumento da taxa de desemprego, é aumento do pedido de recuperação judicial, é déficit de 249 bilhões de reais, é imposto de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Então, assim, o pessoal que elegeu o Lula pra tirar o Bolsonaro a todo custo, né? Eles não estão ainda 100% arrependidos, mas eles já estão meio quietinhos, assim, né? A galera que fez o L, já tá com o L embaixo da mesa, né? Tá começando a ficar, assim, meio envergonhado da escolha que fez. Eles não estão 100% arrependidos, não vão admitir que é raro. Imagina, nunca, o orgulho é muito forte pra isso, mas, ainda assim, eles já estão meio ressabiados, né? Então, o que restou foi uma parceria entre mídia e STF, né? Porque o que mantém a ditadura é justamente a capacidade da ditadura de se manter com uma máscara de democracia. E se você começa a bater muito na grande mídia, que é o que o Alexandre de Moraes fez aqui, simplesmente a situação começa a ficar feia pra ele, né? Então, imagina só, né? Pô, a gente tá passando pano pra você aqui, né? Ô cabeça de pipoca, a gente tá passando pano pra você aqui e agora você vem e mete essa pra cima da gente? Então, né, o Estadão já começou a criticar o STF. Se começa também, Terra, Folha de São Paulo, Brasil de Fá, todo mundo começar a criticar o STF, a gente teve, por enquanto, uma manifestação pedindo impeachment, que era o impeachment do Lula e também do Alexandre de Moraes, só tinham 10 mil pessoas. Não é uma manifestação grande o suficiente pra conseguir um impeachment. Mas se a mídia começar a apoiar, começar a parar de passar pano, aí esses 10 mil podem virar 100 mil, aí esses 100 mil podem virar meio milhão, um milhão, e daí junta uns desafetos com o Senado, a gente poderia, nós poderíamos vislumbrar o impeachment do Sr. Xande, né? O Sr. Xandinho aí. Então, né, o cabeça de pipoca olhou pra situação e falou assim, opa, peraí, peraí, não, 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 fica tranquilo aí, eu me confundi, eu me confundi aqui, sabe o que é? Eu ia falar que você podia postar isso, é que eu escrevi errado, né? Daí ele foi lá, retificou a situação e liberou a publicação pras empresas, né? Pra sua coligação, chamemos assim. Mas então comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais.